Música 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 Tá pegando fogo bicho! Chama o bombeiro lá! Olá meus conterreiros! Eu sou o Doutor Churrasqueiro Eléctrico Sejam bem vindos a mais um vídeo de Blocks Freak Nesse vídeo eu vou fazer de trocar a minha fênix que eu já tava de saco cheio de usar Porque ela dá pouquíssimo dano O Doutor tem quase nada pra viver Os caras sempre fogem E vamos tá maximizando ela em um único dia Já tô com todos os ataques despertados E eu vou te falar, essa fruta dá um dano absurdo Ela é perfeita pra matar-se a best e ela login Então eu recomendo ela pra ficar começando agora Eu vou entire lá AAAAAAAAAI Então é isso Vamos treladar esse bala Se não é do canal te assist你有�들 Ai zus Se é mais delong also Vamos para o vídeo Eu não me vi Ok, eu me explico aqui, castelo assombrado, te pegar a mão, ok, sem ovo nenhum, eu preciso de ovo, ah, eu já explico que eu preciso de magma mesmo, eu fiz uma rede agora, eu acabei matando os bichos, agora deixa eu testar um negócio, vou te deitar na porrada se eu voltar aí, ae, esse é um dos motivos de querer a magma também, a magma é uma fruta noguinha, então eu fico imune a danos, não é tudo do dano né, acho que ele aguarda mais um, morri, não, ele é fraco, vou mudar um desses, tá, veio, cortei, nossa, já foi o segundo ataque até, o que que ele faz? É, a magma não tá despertada ainda, então ele é fraco, acho que pra eu despertar eu preciso de tal nível 200, vamos ver se consigo os malucos aqui pra ajudar na rede, mas é só um que meu cu descer arrumado aqui, ó, faz um, ela dá mais dano do que a fênix, mesmo não todo despertado, não é só que eu troquei, se eu não me engano a magma é fruta que mais dá dano no jogo, Terceiro ataque despertado, vamos ver o que que ele faz, Explosão, te acabo! É, esse aqui é poderoso, Poxa não tá pensando tanto pra aqui, então vou lá pra ilha dos doces, A soldada de em cima do muro avistou a cabeça do dolosão, Bem, eu vou gritar de um jeito muito bom de farmar com a magma, olha só, É só deixar de um chiqueira que dá boa, Isso gasta quase que nenhuma energia, É só fazer isso que eles não tiram que eles morrem, Poxa, Eu vou poder um dia falar de uma magma, Um mês com a fênix, Vem cá, dá um abraço no papai, Eita, Vem cá meu filho, dá um abraço no papai, Isso, vem cá, Vem aí, chega aí, Chega aí, chega aí, Já estamos aqui na ultima rede pra despertar Apenas, E menos de um dia eu peguei, Masterizei, Já coloquei a ultima rede, Realmente, Pra quem ta começando, A magma é muito boa, Se precisar começar agora o jogo, Pegue a magma, Vale a pena, Ela é baratinha, É fácil de acarmar, E pra deixar ela full é fácil, Porém, A velocidade de locomoção dela, Caramba, Só já limpa, Se vê que, Quando despertar, É rápido de andar na água, Ficando essa habilidade aqui, Tão que a pessoa que cerca, A clara não tem nenhum comandinho, Tem que ver, Agora vou te furter, Agora vou te furter, Não sei, Vem cá, Vem cá, eu sei que tem um clube para você comer a Buda e depois de comer a outra fruta que você coloca com a Buda qualquer hit fica fácil até a da fênix eu já tô no ponto de VVP constante toda hora parece volteando inclusive parece volteando descrito aparecendo para caramba ultimamente eu já vou mexer o som de mais uma ai inclusive eu tô usando esse chapéu aqui que ele reduz bastante o do cordão e aumenta o dano da fruta pena morro ar já toca fúe é ruim da magma e é ruim da UVV Se bem que eu não vi a porra nenhuma com a fênis. Espera, eu vou jogar sucesso. Vamos ativar aquele cara ali. O que é errado? É, se eu souber combos pra usar com a magma, pode ir nos comentários que eu vou usar. Eu realmente não sei como ficar bom com ela. Porque basicamente todo ataque dela é bom. Eu acho que ataque do zeu que dá mais dano. Tem o 2C também. Porque deixa essa força de magma... Morre tão, pô. O 2C também recarrega bem, né? Deixa eu estar com uma magma. Pra dominar essa daqui é ótima. É, ela também alogueia. Só não sei se alogueia funciona aqui na rede. E já vamos pra ultima ilha. Sacou da hora, velho. Eu tenho que pegar logo um dia. Se bem que o próximo que eu devo pegar é a Drago. Eu jogo em você e eu vou... Porro na aranha. Porro na aranha. Porro na aranha. O outro ali. Tá, vamos pegar os pilênios para ir. Para... Me mandaram a marcar de cima aqui. Vira a mão. Quem te chamou o botinho aqui? Toda hora cai bom. Vamos ligar. Pai, se querere. Pita, espia da p... Pare! O que que aconteceu? Olha o pau quebrado. Eita, boa! Briga na base, rapaz! Eita, porra! Eu tô mal acostumado com a ferida. Isso aí eu não curto da minha vida. Pra eu morrer aqui, eu tô espalhinho. Comi a magma da dona, imagina a do chefe. Já, falta só dois. Se um dia pegar a bunda, eu vou ajudar os dons, marrocos que tudo quer, gente. Só pra pegar fragmento. Mas junto aos fragmentos, os caras de bunda devem pegar só ajudando. E vamos despertar o último ataque. 5.5 mil feitos, ainda vem por ti. E vamos ver, despertar de botânico. Eita! Essa aqui é a bomba. Deixa eu mostrar os outros. Explosão! Explosão! Tem um soco aqui. A investida botânica. O bom dela é que fica difícil pra um cara vir pra cima de tudo. A não ser que ele voe. Aí você tá ferrado. E esse aqui. Que ele é um ataque rápido. Deixa bastante magma no chão. Dificulta a aproximação nenhuma. Mas realmente não sei como pumbar com isso. Bom. Pra finalizar, vamos gerar uma fruta aqui. Espero que tenha algo bom. Só falta vir uma droga. Se vier, eu já como. Eu tô com a... Ah! Mas virou com o que que o vídeo com a feira quiser? Bom, eu tenho espaço. Então, foi esse o vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Adeus!